E o dia de Santos Reis foi celebrado em 6 de janeiro, como de costume, encerrando as festas natalinas para os cristãos. Mas neste domingo, ainda houve a tradicional missa com a participação das companhias de reis de Vardinha, que infelizmente não puderam sair às ruas nos meses de dezembro e janeiro. O encontro das folias representa um momento de fé e confraternização. O encerramento do sétimo encontro anual das folias de reis aconteceu com a tradicional missa na Igreja Matriz. Devido à pandemia, as companhias não puderam desfilar pelas ruas da cidade. E para manter a tradição e renovar a fé, contaram com as transmissões online. Esse ano para nós foi muito triste, né, que nós costumava sair todo ano. Nós ficamos muito chocados dentro de casa, por causa da doença nós não pôde sair. Que não tinha jeito também, tem que aguardar, porque a doença é muito perigosa, né. Nós pedimos em primeiro lugar a Deus, Nossa Senhora, que nos abençoe a todos, em nome dos três reis coroados, para que essa pandemia aí, pandemia aí, se dê um ponto final, para que no final do ano nós estamos preparados para fazer a viagem e seguir os caminhos dos três reis na visita do menino Deus lá em Belém, né. Se Deus quiser, assim como todas as companhias. Mas Deus é maior, Deus é o rei, é o pai, ele vai providenciar para nós que essa epidemia aí chega um final, né. As companhias de reis são um legado de fé familiar, passada de geração em geração. Meu bisavô veio de Portugal, cantando reis, eu já cantava lá. Aí montou a companhia dele aqui em Minas Gerais, Três Pontes. E do meu bisavô passou para o meu avô, do meu avô passou para o tio e meu, Antônio Bento da Silva. Aí eu, depois foi eu que estou tocando, é o último que estou tocando. Com as incertezas vividas pela pandemia, Padre Cristiano lembra da importância da fé e oração. As folhas de reis não puderam manifestar a sua fé ao menino Jesus. Mas isso não impediu de viver profundamente, internamente, a nossa fé. Os reis magos, quando foram até o menino Jesus, ofereceram outro presente e mirra. Esse ano que nós não podemos sair, nós oferecemos a ele o nosso coração e a nossa vida. Não é por conta da pandemia que a nossa fé, o nosso amor por Jesus, por Cristo, pela sua igreja, morre. Nós temos que dar continuidade. E por isso, os ensinamentos, o louvor, a glória e a adoração a Deus sempre permanecem, sempre prevalecem. E nós precisamos continuar assim, porque a oração é o combustível da nossa fé. Então nós precisamos continuar sempre unidos pela oração, pela fé ao menino Jesus. Autoridades presentes ressaltaram a importância das companhias para a cidade. Esse ano não pudemos fazer alegria para as ruas, para as casas, mas as lives foram muito bem feitas, gravadas no Capitólio e apresentaram as plataformas nossas do Facebook, do Youtube. Tivemos mais de 20 mil visualizações, foi muito boa a apresentação e as companhias foram maravilhosas nas suas apresentações. E estaremos sempre apoiando as folhas de reis, a companhia de reis através da Prefeitura e a Fundação Cultural de Varginha. Este ano nós tivemos aí o encontro, o sétimo encontro de folhas de reis virtual, através das plataformas do Youtube e do Varginha Cultural e de toda a imprensa, que deu total apoio ao encontro. Tivemos que fazer de forma diferente, mas realmente alcançou o êxito que a gente estava esperando. Não deixamos de preservar essa grande festa que é as folhas de reis, essa cultura popular que é reinada em toda Minas Gerais. É um bem tombado pelo patrimônio, é um patrimônio imaterial do município, é algo de muito valor dentro do nosso município. Hoje temos 22 companhias de reis, eu enquanto diretor do museu participei do quinto e sexto encontro das companhias de reis, e esse ano, o sétimo encontro. Então, para nós é muito gratificante. O que a Câmara puder fazer para ajudar, para difundir, divulgar ainda mais esse trabalho, nós faremos. Também presentes no encerramento, o prefeito e vice-prefeito destacaram o apoio da administração municipal a essa manifestação de cultura e fé. Gostaria inicialmente de cumprimentar a todos e dizer que eu quero aqui parabenizar a Fundação Cultural, a todos aqueles que contribuíram para que esse evento ainda acontecesse, em que pese toda a pandemia que estamos atravessando. Nós estivemos presentes nas lives que foram realizadas de todas as companhias, e vimos que todos eles continuam com aquele entusiasmo, e infelizmente não puderam se apresentar como gostariam, mas trouxeram a sua mensagem. E a gente aqui quer registrar o nosso reconhecimento a essas pessoas, a esses que integram essas companhias, que são eles realmente os protagonistas dessa celebração tão importante na nossa cultura. Infelizmente, as Fulias não puderam ter a oportunidade de visitar as famílias, de levar a mensagem de Jesus. Lamentavelmente, com essa pandemia não foi possível, mas o nosso pensamento tem que ser positivo, que logo vem aí a vacina, e se Deus quiser, o ano que vem a gente vai poder fazer aí essa festa, essa lembrança e, sobretudo, essa tradição com tranquilidade e presencial. Mas fizemos a nossa parte, mesmo que é online, nós conseguimos fazer os investimentos necessários e chamar a atenção das Fulias, para que esse momento trata-se de um momento especial nas nossas vidas. Mas fizemos a nossa parte e tenho certeza que no próximo ano nós vamos fazer aí com muito mais tranquilidade, presencial e fazendo os investimentos necessários.